O presidente Bolsonaro, a cada dia que passa, só comete umas coisas assim, que a gente pode dizer meio absurdas, sabe? E essa notícia aqui que saiu, chamou bastante atenção. Bolsonaro chama Greta Thunberg, acho que é assim que fala o nome dela, tipo, irralha ao comentar a declaração da ativista sobre morte de índios. Acho que, acredito que morreram dois índios no Maranhão, que eles estavam defendendo as terras e tudo mais, do desmatamento ilegal. Ativista sueca, 16 anos, tem cobrado ações concretas de autoridades contra a crise climática. Acho isso interessante, pô. Uma menina que não é nem do Brasil, ela demonstra essa preocupação, ela usa sua influência, seu poder de influência, que tem se tornado muito grande nos últimos meses, que eu nunca tinha ouvido falar dela, né? Mas ela conseguiu conquistar um poder de influência tão grande nos últimos meses, que faz assim o mundo inteiro parar pra pensar sobre essas coisas, sabe? Que pra quem é brasileiro, parece que já se tornou normal. Ah, deixa queimar árvore, deixa queimar floresta. Ah, vamos matar um índio. Deixa o... Ah, quem tem um índio morrer? Se tornou uma coisa normal, que a gente só ouve essas notícias, esses sites do G1. Bolsonaro criticou o espaço que a imprensa dá pras declarações da jovem. Mas o que mais me chamou a atenção foi ela no Twitter dela, ela ter mudado o status. Como ele chamou ela de pirralha, ela mudou o status do Twitter dela, escreveu pirralha em português. Mas uma coisa que me impressiona é que, tipo assim, às vezes eu penso que nós estamos vivendo um país fora da realidade de tudo, entendeu? É como se a gente vivesse em uma outra dimensão em que ninguém sabe o que a gente é e a gente não sabe nada. Não, a gente acaba sabendo sobre eles, mas eles não sabem sobre a gente. Numa dimensão, igual naquele desenho da Julie Pernick, que os monstros vivem numa outra dimensão e os seres humanos não podem ver. Esse negócio assim. Então eu imagino que coisas que acontecem aqui no Brasil, lá fora ninguém tá sabendo, mas... Ou não tem influência nenhuma, mas são essas notícias que fazem eu repensar que, na verdade, não é bem assim. Entendeu? Coisas que acontecem aqui dentro, as notícias e coisas que vão acontecendo, podem acabar viralizando lá fora. E isso eu nunca parei pra pensar, sabe? Tipo assim, ah, tem tanto país pior, tem tanta coisa, quem vai se preocupar com o Brasil, entendeu? Aí você vê, é incrível. Então realmente a gente tá sendo reconhecido e tá sendo reconhecido de forma negativa. O que é pior ainda. Entendeu? Às vezes eu vou pensar, ah, as pessoas nem sabem onde fica o Brasil. Mas isso acho que acaba sendo meio que uma ignorância minha, porque não é mais assim. Tanto que, tipo assim, o Bolsonaro falou, ah, todo mundo já sabe, já está sabendo, já é compartilhado. E isso não é só no Brasil. E isso é interessante. E é interessante chegar nesse... Nisso. Sabe? E às vezes eu perco a noção de que nós estamos passando vergonha. Nós continuamos passando vergonha pra fora. E como eu nunca saí do Brasil, não vai fazer diferença nenhuma pra mim, entendeu? Mas pra quem faz uma hora fora do Brasil, nossa, imagina a vergonha que é passar. Entendeu? De umas situações, umas notícias dessas. Então ela atualizou o Twitter dela, né? O status. E as pessoas não pararam de falar disso. Eu achei o máximo ela fazer isso. Foi muito bom. Foi uma ótima resposta. Um ótimo deboche. E é incrível. É só novidades. Só coisas que surpreendam, né? A Greta já falou que os índios morreram porque estão defendendo a Amazônia. Isso a gente já vê direto, cara. Esse desmatamento ilegal e tudo mais. Quantas pessoas já morreram por enfrentarem os madeireiros, né? Impressionante a imprensa dar espaço pra uma pirralha dessa aí. Tipo assim, nossa, ignorância bateu longe, sabe? Então isso foi interessante. Em relação aos indígenas, né? A morte dos indígenas. Em conflitos no campo em 2019 foi maior em pelo menos 11 anos. Segundo dados da Comissão Passarol de Terra. Então praticamente se tornou comum, né? Quanto mais a gente vai ter que esperar eles desmatarem e matarem reservas. E, cara, sei lá, eu falo numa naturalidade disso, mas eu fico queimando por dentro. Quando eu vejo umas notícias assim, sabe? Uns negócios assim. E, tipo, parece que ninguém tá nem aí, sabe? E isso incomoda bastante. Mas essa pirralha... Né? Você enxerga que é a pessoa que tá se importando com isso, que lembra disso, entendeu? Nossa, eu me lembro que acho que foi no meio do ano. Acho que quase meio que foi no meio do ano, parece. Aquelas enchentes que estavam acontecendo em Moçambique. Tipo, 130 mil pessoas. Não sei se foram 130 mil pessoas que ficaram desaparecidas ou faleceram com o desastre que aconteceu. Em Moçambique praticamente todo mundo esqueceu. Assim, ninguém falava, sabe? A imprensa não falava. Ninguém falava sobre isso. Nossa, e chegava a ser perturbador, entendeu? Os casos, a situação que as pessoas ficaram lá e ninguém tava nem aí pra isso, sabe? E, sei lá, esse ano já está terminando, né? Finalmente. Foi coisa ruim atrás de coisa ruim. Né? Eu acho que o ano de 2020 não vai ser diferente. Não vai ser diferente pelo jeito que as coisas estão. Eu acho que tem muita gente que tem que aprender uma lição bem gostosa, bem dada. Uma lição boa, entendeu? Eu acho que não foi o suficiente. As coisas que aconteceram na lição não foram suficientes pras pessoas aprenderem uma lição. Mas eu queria que as coisas ruins, os desastres que acontecem, acontecessem com pessoas que precisam aprender uma boa lição. De bom senso, de caráter e tudo mais. E não com pessoas, assim, que não merecem, sabe? Acho que falta muito bom senso. Acho que essa falta de bom senso acabou influenciando pra essas coisas ruins que aconteceram esse ano. Entendeu? Então acho que 2020 não vai ser diferente. Ai, feliz ano novo. Não vai ser diferente. Acho que vai continuar a mesma merda. Porque tem muita gente que não mudou a cabeça ainda. Precisa mudar a cabeça em certos pontos. Umas coisas que, tipo assim, cara, aumentam, triplicam a minha depressão, quadriplicam a minha ansiedade. Entendeu? E é isso, gente. A gente tem uma tendência aí de mal a pior. O ano já está terminando. E só coisa, só notícia interessante vai acontecendo. Então essa menina, eu espero que em relação a essa menina, ela possa ter uma voz, que esse tipo de notícia traga mais visibilidade ainda. Porque eu imaginava que ela ia ser, tipo assim, um fenômeno de 15 minutinhos só. Porque todo mundo está falando dela, acabou. Ninguém mais fala. Aí voltaram a falar dela novamente. Isso é interessante. Isso é bacana. Isso mostra que a pessoa consegue se manter em evidência novamente. E isso, mesmo dessa forma, atrai uma coisa positiva. Dela continuar sendo assunto, continuar sendo temática. Entendeu? E os holofotes todos virados para ela. E isso é interessante, é bacana. Porque acaba, novamente, trazendo as polêmicas, as ideias que ela estava falando, que ela estava defendendo. Novamente, incomodando novamente. E isso é muito bom. Então, de forma positiva, a gente tem isso. A gente pode olhar por esse lado, entendeu? Eu até segui ela aqui no Twitter. Eu quase não uso o Twitter. Entendeu? Mas até cheguei a seguir ela aqui no Twitter. Eu estava dando uma olhada aqui, se as pessoas estavam falando sobre isso e tal e tudo mais. Então, foi interessante essa notícia ter acontecido, né? Porque trouxe novamente os holofotes para ela. Trouxe novamente. E como esse poder de influência está nela, ficou nela, ela usa de forma positiva. E deu principalmente para lembrar sobre a morte dos índios. Coisa que nem os próprios brasileiros conseguiam se lembrar, né? Já tem a alta do preço da carne, que já é uma preocupação primária. Já tem isso, já. Então, não tem outras coisas que vão se importar. Porque a gente tem que fazer uma lista. Vamos fazer uma lista das coisas que ficaram, assim, de ranço e de rancor que a gente pode guardar nos nossos coraçõezinhos desde o início do ano, entendeu? Vai ser uma lista, entendeu? E a gente tem que, tipo, respirar bem fundo e dar uma... Agora, às vezes, eu até compreendo porque todo mundo brasileiro que finge, sabe? Que é cego, assim... É para manter a saúde mental. Entendeu? É isso, gente. Só queria fazer um comentário básico, né? Não sei se esse vídeo vai ganhar muita priorização. Acredito que não. Espero que vocês se inscrevam no canal aí. Deem o seu like e tudo mais. E comentem o que vocês acharam dessa resposta que a Pirralhinha fez para o nosso querido presidente. Valeu, galera. Até a próxima.